Final de semana dos namorados aqui na Sousa Ramos. Todo cliente que chegar vai saborear um delicioso café da manhã, não é assim? Exatamente, um coffee break especial, só na Sousa Ramos também. É caprichado. É caprichado. Caprichado assim como os preços que você encontra aqui na Sousa Ramos. Aliás, o Joanino aqui me garantiu que vai fazer o melhor negócio para o cliente esse final de semana, não é isso? Exatamente, é o melhor café da manhã. Aqueles de hotéis, etc. Olha. E o melhor negócio em Ford é aqui na Sousa Ramos. E também os melhores seminovos do mercado, revisados com garantia. O estoque é bem amplo, não é isso? Amplo, amplo. Você tem todas as marcas, revisados com garantia, com aquela condição especial de financiamento. Várias opções, exatamente, de pagamento e de produto. O importante é que você venha negociar, venha conversar e venha aqui comprar o seu carro seminovo, zero quilômetro, não importa. Venha até a Sousa Ramos que a gente vai passar alguns exemplos para você. Primeiro aqui, olha, uma perua Escort, para você que quer ir levar família, quer viajar, é um super carro esse. Exatamente, é uma perua Escort, esse carro com ar-condicionado, direção hidráulica, revisado, com garantia, licenciado. Já licenciado esse carro por R$ 23.500. Esse preço já licenciado? Já licenciado. Agora, você quer um carro econômico, para o seu dia a dia, para trabalhar, dá uma olhada, né? Está super bonito esse carro, né? Exatamente, esse é um Fiesta Class, esse carro com direção hidráulica, vidros verdes, embaçador, limpador, aquecedor, excepcional para uso urbano. E o pressão? Revisado com garantia por apenas R$ 14.000. Olha só, agora quer um Fardicá? Desconto de R$ 1.000,00 em cima do preço sugerido para o carro. Exatamente, toda a linha carro. Eu estou dando desconto de R$ 1.000,00 e estou financiando em até 24 meses com taxa de juros de .99, quer dizer, menos que... Menos de 1%. Tem que aproveitar, né? Pois é, você vai fazer a soma das prestações, você vai somar as prestações, multiplica por 24, mais a entrada, não dá o valor do carro. Olha só, e você vai perder essa oportunidade? Corre para a Sousa Ramos, venha comprar o seu carro, venha tomar aquele café da manhã caprichado, venha fazer um bom negócio aqui na Avenida Morumbi, 6.989, de segunda a sexta, das 8h às 19h30, sábado e domingo, das 9h às 18h. Telefone para você, 3759-0900, é Sousa Ramos. Venha comprar e namorar aqui na Sousa Ramos, nesse final de semana.